E aí pessoal, beleza? Então, bem-vindos aí a mais um vídeo e isso, como vocês estão vendo, é um vídeo unboxing e finalmente eu consegui o Call of Duty Modern Warfare 3, isso, finalmente eu consegui, tá aqui, olha, Modern Warfare 3 pra Playstation 3 e eu vou fazer o rápido unboxing aqui dele, é, eu consegui aqui na loja de super games, enfim, né, houveram alguns problemas e tal, mas, enfim, é, eu vou fazer o unboxing aqui dele, eu pretendo trazer vários vídeos aí pra vocês, só um minuto, segura aqui, segura aqui, segura aqui, eu pretendo trazer vários vídeos, é, jogatinas, eu tô pretendendo trazer, eu ainda vou comprar a, eu ainda vou investir no canal, vou comprar uma HALP de HB3R, mas não vai ser agora, vai ser só depois, é, aí eu vou trazer vídeos com a placa de captura mesmo, por enquanto vai ser só com a câmera, me desculpem, mas vai ser. Lembrando aqui, que aqui, olha, é importante mostrar, que aqui tá, foi, foi, não sei se tá pegando o foco aqui, ela foi importada por uma importadora brasileira chamada Neo Play Games, é, então, pra, é o importante disso, é que o Brasil pode ser reconhecido por várias vendas de jogos, se ela foi uma importadora brasileira, que aí é que conta pra eles verem como o Brasil está crescendo com games, se for um game ou outro, ele não conta, ele vai contar com um produto americano, mas é isso. Aqui tá o manualzinho, né, típico de Call of Duty, não é bom, e o CD, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu consegui o nosso Modern Warfare 3, valeu, falou, e até o próximo vídeo.